do teu lado, dizendo pra ela, olha, ela teve que se adaptar, ser forte, porque a infância dela não foi muito boa, só que Deus que foi contigo quando tu tinha 5 anos de idade, Ele voltou a te guardar quando tu tinha 10, e agora Deus que está escrevendo pra ti, dizendo assim, olha, tu pode, ah, o índice, ele é barulho, ele é baracão, ele é baracão, ele é baracão, ela sai, ele é baracão, desceu um anjo do teu lado aqui, moça, porque Deus falou ao meu coração, que ela está lutando pra ser forte, ela está lutando, mas a alma dela está ferida, porque o que essa mulher viveu, o que essa mulher passou, o que ela inventou, que 3 anos pra cá, é pra destruir, pra acabar com as forças dela, mas Deus disse, eu trouxe o profeta aqui pra tu entender uma coisa, ainda que tu esteja chorando, ainda que tu esteja corruendo, correndo, tu não pode parar, quantas vezes Deus tem por falar contigo, que tu não vai viver a mesma história que a tua mãe viveu, tem um anjo do teu lado aqui, e ele te segura nas tuas mãos, e diz, eu estou trazendo cura pra tua alma, porque dentro da tua alma, tu diz, Deus, eu não suporto mais viver o que eu estou vivendo, entra dentro da minha casa, porque eu estou vendo uma aliança quebrada, e tu diz, Deus, eu não aguento mais a minha vida sentimental, é uma inconstância, hoje eu estou bem, amanhã eu estou ruim, hoje eu estou bem, amanhã eu estou ruim, Deus falou no meu coração, falou pra ela que eu visita o coração, mas também cura o ventre, porque eu estou trazendo um tempo novo pra história dela, porque o desejo do coração dessa moça é sumir, é desaparecer, porque a alma dela tá tão ferida, porque até pensar em besteira, ela pensou, até pensar em arrancar a própria vida, tem dia que ela pensou, só que Deus diz, eu por hoje, ó, é bêbida e ela é barata, é uma calavar conversions, é bê Kalavar, na terra de Kalavá, velha, thal göra, Tchau.